Alô galera de Arambaré, turma do Rio Grande do Sul, aqui é o Michel Teló, tô aqui pra convidar todos vocês dia 25 de fevereiro, vai ter um super show no carnaval no estádio Zé Calemos, tô esperando vocês lá. Um beijão, valeu turma! A Polícia Rodoviária Estadual de São Lourenço do Sul tem um novo comando. Pela primeira vez, uma mulher assume o comando da PRE. A 1º Sargento Cláudia Maria Alves de Lima, residente de São Lourenço do Sul há 16 anos e atuante há mais de 10 anos na companhia do município, assumiu o Pelotão nesta quarta-feira, 15 de fevereiro. A oficial chefiará outros 10 policiais militares da Polícia Rodoviária Federal Local, que abrange as estradas de Pelotas, Arroio Padre, Canguçu, Chuvisca, Camacuã, Arambaré, Sentinela do Sul, Barra do Ribeiro e Tapes. Cláudia assumirá o posto de comando do órgão que antes era do Sargento Maurício André Freitas Gonçalves. A 1º Sargento Maurício André Freitas Gonçalves